Aaaaaah! Sombra! Eu quero seu anel! Que anel? Tem vários tipos de anel... ops! Não esse tipo de anel, sou pervertido! Uou, aham! Sei! Todo mundo shippa a gente! Por que você anda deslizando e eu tenho que ficar correndo? Já parou pra pensar? Corre, vaquinha, corre! Perdeu, Playboy! Mas que filha da... Pode me chamar de Kurama! Maru... Aaaaaah! Vamos! Preciso cagar! Vai, nerd! Nerd não! Eu sou gamer! Minhas bolas! Ah! Toma isso! Isso! E mais isso! Ah! Sai fora! Cumpri na Shopee! Que Shopee? O que é isso? Foi golpe do Mercado Livre! Vocês já pararam pra pensar que o canal do núcleo está dublando a gente? Sonic! Não repara para meu português! Isso é Portugal! Você conhece o núcleo? Deixa o like e se inscreve! Deixa o like e se inscreve! Eu tô falando sério! Dizendo que o canal do 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 E aí